Abertura Sou tua dalisca, quero te amar pra valer Sou teu deserto, do Saara, meu Calipa Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete, água à vista Sou tua dalisca, quero te amar pra valer Na tinta dos sonhos, só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer, paixão É uma pirâmide, quero te dar Todo meu carinho, só pra te provar Sou tua dalisca, quero te amar Meu Calipa Eu te amo Eu te quero Com todo o calor Meu Calipa Eu te chamo Em meu sonho Com todo o amor DJ Índio Na tinta dos sonhos, só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer, paixão A dança do ventre pra dar mais prazer, paixão Tenho uma pirâmide, quero te dar Todo meu carinho, só pra te provar Eu sou tua dalisca, paixão Eu sou tua dalisca, quero te amar Meu Calipa Eu te amo Eu te amo Eu te quero Com todo o calor Meu Calipa Eu te chamo Em meu sonho Com todo o amor DJ Índio Eu te amo Eu te amo O que é isso?